Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago e nesse vídeo vou estar trazendo aqui pra vocês um tutorial básico do que vocês devem upar primeiro na árvore de técnicas. Quais são os pontos de técnicas que vocês tem que upar na árvore, beleza? Mas antes da gente ir, cara, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Pra não perder as novas notificações. Bom, vamos então aqui com um personagem qualquer, no caso é o Big Ben de batidas rítmicas. Se você não sabe usar ele, não sabe quais são as habilidades dele, qual é o melhor combo pra ele, né? Quais os melhores combos pra ele. Eu já fiz um vídeo dele, tá? Vou estar deixando aí nos comentários pra você ou então no card fixado. Mas bom, vamos para as suas árvores de técnicas, que é essa daqui que vocês estão vendo. Eu já maximizei, tá? Já deixei tudo no máximo. Mas enfim, vamos lá. Cara, a primeira coisa de tudo é a habilidade do seu oponente, do seu adversário, no caso. Você tem que melhorar a sua habilidade, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar isso aqui, ó. Você vai melhorar a habilidade do personagem, depois a habilidade características e é isso, tá? Tanto pra você já ter combo, tá? Pra você usar mais combos, tá? Pra você até ter o seu ataque carregado e a sua habilidade completa, entendeu? Aqui no caso, ó, ganhei 25%. Não era 25%, entendeu? Eram uns 15 mais ou menos, entende? E aí eu melhorei, melhorei, melhorei e agora é 25%. Então por isso que é muito bom você melhorar essa parte aqui primeiro, ok? Depois que você melhorou essa parte aqui, você vai para essa parte das engrenagens, tá? Pra você pegar e deixar, óbvio, tudo maximizado e conseguir colocar, né, 5 golpes, tá? Pra você conseguir fazer uma build bem interessante, tá? Focada, obviamente, no seu personagem. No caso, nesse Big Band aqui, né, eu uso essa build aqui porque, cara, ela é muito boa, ela é muito forte e também ela ajuda bastante esse personagem aqui, tá? Não é à toa que outros de Big Band, como por exemplo esse daqui, ó, da cidade, né, Pânico na Cidade, ó, já é outra build que eu usei. E detalhe, eu peguei e maximizei aqui, mesma coisa que a sua habilidade, entendeu? Então por isso que é muito importante. Ou depois que vocês fizeram as habilidades, tá? E as engrenagens, tá? Pra aumentar os combos dele, você vai, obviamente, no seu ataque, tá? No dano de golpes que você vai pegar. Você também vai pegar dano crítico, então isso daí vai ser muito bom, tá? Você vai pegar até 15% de dano crítico. Então quando você acertar um crítico, você vai dar bastante dano. E também, né, a chance de ataque crítico. Você também vai pegar até 15%, né? Então isso deve ser bom porque aí você vai acertar mais crítico. E aí você vai dar mais dano crítico e também mais dano do que o normal. Então sem sombra de dúvidas, isso daí é muito bom. No meu caso, eu não melhorei ele ainda, tá? Eu ainda tô pensando em melhorar, até porque é ouro, né? Ouro custa bastante, ó. Precisa em mil pra melhorar, então realmente é complicado. E bom, você já melhorou as habilidades, já melhorou as engrenagens, já melhorou o dano. Agora, qual desses dois você melhora? Aqui vai depender um pouco. Por quê? Vai depender um pouco do seu personagem em si. O seu personagem é um personagem que apanha um pouco? É um personagem que precisa de uma vida, etc? Por exemplo, tem a Fuqua Vapor, tá? É um personagem que ela fica parada, apanhando. Então é óbvio que você vai querer vida, tá? Agora tem personagens como o Big Band, né? Que, cara, ele precisa dos seus golpes especiais. Ele precisa das suas recargas. Então é óbvio que você vai pegar e melhorar as suas reativações de energia. Entendeu? Então aqui, realmente, aqui vai do seu gosto. Eu prefiro as reações das energias, tá? Porque aí eu maximizo o todo. E aí tem os golpes especiais, né? A reativação de troca, né? Da assistência. E, obviamente, né? A reativação especiais, que são dos golpes especiais. É 5%, eu sei. 5% é quase nada. Mas, cara, já ajuda bastante, cara. Já ajuda bastante, tá? Entendeu? Então é isso, pessoal. Você vai lá, melhora as suas habilidades. Depois melhora as suas engrenagens. Depois melhora o seu dano. Depois melhora as suas reativações. E, por fim, você melhora a sua vida. Até porque, cara, muitos personagens, quando apanharem, eles vão morrer na hora. Entendeu? Tipo, por exemplo, né? Essa parasol resguardada aqui, ela morre. Entende? Tipo, eu posso acertar um monte de combo no adversário. Mas, se ele me acertar um combo, já era. Eu morri. Não tenho que eu faça. Outra coisa também, né? É esse Big Band aqui. Apesar do Big Band ter bastante vida, ele é bronze. Ele tem pouca vida. Então, ele vai apanhar bastante. Entende? Então, por mais que eu coloque vida nele, não adianta de nada, tá? Agora, um personagem aqui que vale a pena eu investir em vida primeiro. Sem dúvidas, personagem de corrosiva, tá? Até porque ela é defesa, né? A habilidade dela é defesa. Que, no caso, ela ganha barreira, né? Então, isso daí é muito bom. Cada vez que ela fica com o seu blockbuster, etc. Ela ganha barreira, né? Então, isso daí é bem forte. Então, vale a pena eu upar a vida primeiro. Entende? Aí eu pego, upo as engrenagens, upo coisas, depois upo a vida. E aí, depois, as reativações. Entende? Então, você tem que dar uma pequena olhada em algum personagem. Tá? Então, basicamente, é isso, cara. Não tem mistério. Não tem segredo. Ai, nossa. Que não sei o quê. A habilidade primeiro. As engrenagens pra combo, né? E aí, você vai nos danos, pra dar mais dano ainda. E aí, depois, você vai na reativação e vida. Se a sua variante for um pouquinho defensiva, né? E for ouro, né? Que aguenta a porrada. Aí, sim, você vai lá e coloca a vida primeiro, antes das reativações. Beleza? Inclusive, cara, se você quer saber como eu consegui 3 mil teonitas, cara. Mano, em breve, eu vou tá fazendo um vídeo exclusivo, ensinando como ganhar muitas teonitas. Então, se prepara, porque vem vídeo bom, cara. Então, é por isso que é muito importante você deixar o like e se inscrever e ativar o sininho, tá? Pra não perder esse vídeo que eu vou lançar das teonitas. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.